Oxe, vai ficar lindo. Ó, Pio, o que você acha? Adorei a sua roupa, de verdade. Tá muito maior aqui, de verdade. Eu já comprei já por causa do... Reito usar hoje lá. Tá lindo. Teria etiqueta. Compa aí que a gente vai vir com... Hã? Passear, passear. Peraí. Oxe, lindo, perfeito. Ó, lindo, deixa eu olhar. Ah, entende isso, né? Lindo, esse não tem. Bota esse. Não, bota esse. Vai dar um tchan na roupa, vai dar... Teria etiqueta. Vai. Olha, a minha calça veio sem botão. Já deu um fecho no grupo lá, viu? Por quê? Porque eu disse assim, eu disse o seguinte, gente. Eu não sou a mãe de vocês, não. Pra estar toda hora dizendo horário, não. Entendeu? Aí fechei, já escolhi um B. Ano novo, preto. Preto, mas, porra, sabe? Dá uma irritação também. Não marcamos aqui? Aí tem que estar mandando... Nem gosto de grupo. Não sei nem porque eu... Fizeram um grupo, me colocaram no grupo. Ninguém é criança, né? É. Ó. Aí eu acho que o outro. Tá tudo... Esse vai ficar bonito, Mas o outro vai dar um tchanzinho de artista. O nome desse aqui é Robert. Nome de sapato? Robert. E o nome desse aqui é Inácio. Robert e Inácio. É. Que são os que eu vou ficar usando muito agora. Robert e Inácio. Robert e Inácio. Tô em caminhos. Eita, que loucura. Use o Inácio. Vai ficar bonito, Inácio. 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 Você tá com quantos anos, hein? 29. Você tem 29 anos, né? Lucas é novo. Ei, menino. Vem cá, por favor. Ei. Basta esse álcool, não. Tá feio, velho? Tá usando muito. Poxa, e alguém vai pausar? O peixe tem é bonitinho mesmo, viu? Por isso que eu casei também. Deus, você tem que ser bonito por dentro. Eu sou cirurgião. Você não pode casar com a pessoa só porque a pessoa é bonita. A pessoa tem que ter luz. Se eu quisesse luz, eu comprava um abajur. Não. Não, não. É só a boca, pô. Ó. E ainda é gente boa. Não, mas não. Matou o Luke. Ficou Clodovil. Cadê? Não. O senhor é chiquilis. Ainda vai ter que ser. Não é da chiquilis, não. Aí, você botou na caixa da chiquilis. Isso aí é um... Isso aqui é da mão, né? Tá bonito esse. Tá bonito. Cadê? Gosto, mas não gosto. Não, não. Não? Não. Chama o violão e o cachorro e a Simária. Não, Prito. Sabe qual que vai combinar aí? Claro. Vá lá, pega minha bolsa. A bolsa branca da Prada, vá. Tem os óculos meus, ó. Tira a etiqueta. Traga. Aí tem os óculos má... Quem é que consegue derrubar... Ai, Prito. Conceitei. Esse óculos você vai tirar agora... Sim, calma. Esse é o meu óculos predileto. Eu comprei aqui em Nova York. Nu? É de uma viagem que eu fiz aqui uma vez. Presta atenção. Não, pode tirar esse aí. Descarte, descarte. Descarte. Eu vou lhe prestar esse óculos... Com a dorzinha no coração. Porque eu sei que vai ficar o mais perfeito de todos. Menino, com a dorzinha? É porque eu gosto muito dele. Senta ali. Não, senta ali pra você poder botar. Vá. Vá. Tira a etiqueta. Vá. Bote. Ficou feliz em ter óculos. Bote. Cadê? Ficou o melhor de todos. Começou? Quem é? Eu. Olha. Vê os óculos que tem aí. Olha. Fique lá pra me ver de longe. Estilhe Bins esse, né? Sim. Fique lá. Mais de longe pra me ver. Lá no verde. Gostei não. Ai, cadê? Ai, pelo amor de Deus. Com certeza vai com esse. Certeza, Pio. Combinando mais com seu look. Sem medo. Sem medo. E o que foi? Já vi que eu fechei no grupo já, não foi? Não. Já acordou de melhor. Já acordou a blanda, não foi? Amigo, pelo amor de Deus. Qual o intuito de fazer um grupo? Me colocar no grupo. Não tô em nenhum grupo. Não é nem por nada. Porque eu não participo de grupo nenhum. Tô no grupo e ninguém responde. A gente já respondeu sim. Eu respondi. Eu respondo. Não, a dona Graciele, que ela se acha, ela se dá muita importância, não respondeu. A Castanho disse que acordou agora. Deve ter dormido com o Maiara. Acordava hoje. Maiara já é sonsa. Castanho foi comigo, ontem pra time square. Sim, mas dormiu depois com você? Não. Mas eu não fui mais. Os outros dois também já tô... Caí, Luan. Viva com o telefone na mão. É o sonho, né? Que é o casal sonho. Não, aqui parece que não dá pra responder. Só vive gravando TikTok dancinha. Eu, hein? Saco cheio. E você não tá arrumando porquê que a Bruna balançando, ó. Hein? Manha. Você viu a vilona do meu marido e foi... Todo mundo tá vendo, né, Pucas? Eu tava fazendo conteúdo. Eles gostam, às vezes. Bora, bora. Tem hora. Não, não tem hora, não. Vai me esperar. Entendeu? Eu, hein? Mas também, que eu sou o único que corre atrás de todo mundo. Fico cobrando. Amigo, você não dá... Sabe o que minha equipe diz sobre você? Que minha equipe diz sobre você. Mariana e Paulinho. Dizem que você, dos meus amigos, é o mais fácil de se lidar com qualquer coisa. Eu também. E você... Eu também. Vou tomar banho. Não, mas fala a verdade. Isso tem uma coisa que irrita. Vamos lá. Vamos viajar todo mundo. Bora, vamos, vamos. Ok. E não é pra estar todo mundo colado o tempo todo, não. Que nem isso eu quero. Aí, vamos lá. Faz um diabo do grupo. Pra gente... Por quê? Por que é que é feito um grupo de viagem entre amigos? Pra você ir lá. As informações... Gente, é uma hora no hotel? É, ok, 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 ok. Não custa nada você botar um caceta de um ok. Porque você tá sempre mexendo no telefone. Então, se você tá com aquele grupo... Eu, gente... Gente, pelo amor de Deus. Eu sou o culpado pra caceta. Mas você pode contar comigo. Que eu vou responder. Não vou ficar de papinho, mas... Ok, gente. Uma hora, uma hora. Entendeu? Não. Pelo amor de Deus. Eu pego a bolsa com isso. Aí, pra você ver... Já comecei o ano já do jeito que eu... Mas pra você ver ontem. Uau. Aí, voltei pra reclamar de uma coisa. Aí, pra você ver ontem. Eu deixei... A única coisa que eu deixei responsável... Pra vocês fazerem foi a bebida. Não, foi álvaro. Foi álvaro. E quem é que bebe? Justamente vocês. Eu preparei ceia. Eu organizei. Consegui botar todo mundo aqui nesse hotel maravilhoso. A bebida. Que era a única coisa que vocês... Não, foi uma ceia, amigo. Me poupe. Que ceia? Ah, não foi uma ceia, não? Não, não. Tinha comida, amigo. Tinha salmão. Não. Tem assim. Tinha salmão. Tinha frango. Tinha... É frango, não. Tinha aquelas carnes bonitas. Só não comeu. O pessoal não comeu porque não quis e esfriou. Boa. Ah, eu amo gente... Ai, não. Aí, a sonsa, a única coisa que ela podia fazer... Ela comprou uma câmera de 10 mil dólares. Mas ela não comprou o diabo da cachaça dela. Mas no menino, pegou. Não, comprou sim. Comprou. Comprou. Eu paguei sozinha 6 garrafas de cachaça. Aquele povo não pagou uma cachaçinha? Não. Paga quando? Porque dá boato em Paris toda a vida até hoje, povo. Eu paguei sozinha. Gente, isso é feio. Eles ganham dinheiro. Isso é feio. Não, eu mais... Eu comprei 5 champanhas ontem. De beijo, tá? 5 champanhas. O champan... O champan que você comprou, ninguém quis chumar, não. O champan. Foi do pior, querida. Pra mim, eu comprei o mais barato, mas... Mas é isso que me irrita em você, amor. Quando é que você vai entender que você é milionária? Menina, deu 150 dólares. Você é louca, hein? Eu paguei 7 mil dólares naquela boaca. E pra você beber... E a gente pagou 170 dólares pra tomar cachaça. E ninguém tomou. Mas eu tomei. Tá aqui as duas, inclusive. Eu comprei 4 vinhos. 4 vinhos também hoje. Ah, mas você não quis nem deixar? Você disser assim, amigo, fica aqui essa garrafa que eu não quero, não. Olha essa garrafa que eu comprei. Lucas, meu amor, feliz ano novo. Vá a merda. Repreendido. Eu não mando ninguém a merda, não. Vá a glória. Vá a glória. Rapaz, meu amor, você tem um minuto? Mas é o seguinte, gente. Eu tô... Ó, amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu jato. Eu vou pegar o meu jato. Nós vamos. Eu vou pegar o meu jato com o meu esposo. E quem estiver disposto a estar lá antes de mim. Entendeu? Porque eu não sou pai de ninguém, não. E avisa o senhor Caio e o senhor Luan que tá bom. Os doidos... É novinha, novinha, mas tem 20 anos. Bate o cu aí o tempo todo. Entendeu? Não vou ficar tratando que nem duas crianças, não. Mayara tava doido pra viajar. Viajar, viajar, viajar. Songa monga, songa monga, songa monga. Só chega atrasada. Eu, hein? Aí tem bora, Tino. O Álvaro tem um probleminha com a Mayara. Mas é óbvio, ela pegou o meu macho. E é por causa do castanho. Priscila Carolina. Priscila Carolina é maravilhosa. Não tenho o que falar. Tem um problema de Priscila Carolina? Não tem. Quando a gente não tem o que falar... Amigo, quando a gente tá com o Nia, vai estar com uma balançando pro outro aqui. Quando a gente não tem o que falar, a gente não fala. Mas os outros, a gente tem muito o que falar. Priscila canta. Por exemplo, o El Nivan. O El Nivan era pra tá aqui já. Que é a única pessoa que está contratada. Aí manda pra gente. Tô com pena. O El Nivan não tá na foto. Puta que pariu, mulher. Ele tá trabalhando. Cadê o El Nivan? E aí já é folgada pra caceta. Oxi. Se deixar, ela se espalha. Entendeu? Às vezes eu sou muito bonzinho. Pois amanhã, preto. Presta atenção. Vou pegar o nosso jato. Vamos se picar cedo. Quem quiser que vá de ônibus. Batendo o cu daqui. Hã? Que horas? Eu vou junto com vocês. Tchau.